E agora, para fechar nosso tema com chave de ouro, o professor Diego vai falar agora um pouco sobre os aspectos contábeis e tributários do DFAO. Para quem ainda não conhece, eu mais uma vez sou suspeita para falar sobre o Diego Santos. Ele foi meu professor na Faculdade de Ciências Contábeis. Ele é contador e sócio da Consulcamp, mestre em controladoria pelo Mackenzie, pós-graduado em gestão financeira, controladoria e auditoria pela FGV, tem certificado em IFRS pela ACCA, professor de Contabilidade e Finanças em pós-graduação. Bom dia, Diego. Como vai? Tudo bem? Bom dia, Camila. Tudo bem. Estou te ouvindo sim, você. Tudo bem. Palavra é toda sua. Mais uma vez, agradeço. Muito obrigada pela participação hoje, por disponibilizar um pouco do seu tempo para a gente conversar sobre esse assunto, porque está tão confuso e tem gerado tantas dúvidas. Então, eu é que agradeço, Camila, e fico honrado com o convite da Ébora para poder ajudar. Você só omitiu aí a parte mais importante do meu currículo, que é ter sido aluno do doutor Ayrton, lá nos anos 2000 e bolinha. A gente acaba tendo algumas gerações, então, doutora Ayrton foi seu professor, você foi meu professor, e assim a gente caminha a humanidade. É isso. Fico feliz que eu fico mais malzinha dessa cadeia. É isso, mas com isso eu quero dizer que se eu disser aqui alguma bobagem, não foi o doutor Ayrton que ensinou errado. Aí é por minha responsabilidade. A palavra é toda sua, muito obrigada. Obrigado, Camila. Uma primeira palavra só de tranquilidade, porque o Pacheco e o doutor Ayrton foram brilhantes, e a quantidade de perguntas mostra aí dos participantes que realmente nós estamos caminhando aí num terreno movediço, né? Em areia movediço. Muitas dúvidas, e com essas dúvidas tenho certeza que todos nós aprendemos. Então, para deixar todo mundo tranquilo, eu tenho só brevíssimos comentários, né, de algumas questões que a gente combinou de fazer aqui na nossa divisão de Itaefas. Então, como a Camila adiantou, a proposta é que eu fale um pouquinho, né, dos aspectos contábeis e tributários envolvendo as empresas que eventualmente ingressarem com a ação judicial neste assunto. E para começar, e acho que esse vai ser o slide mais importante da minha breve fala, que é para a gente visualizar um exemplo prático. Acho que até um participante, o Rodrigo Pacheco, colocou que a empresa dele está recolhendo muito de falco pelo e-commerce, agora em 2022. Não é o exemplo do Rodrigo aqui, Rodrigo, fique tranquilo. Não estamos abrindo a margem que você tem aí na sua empresa. Mas nós fizemos um benchmark no escritório para ver um modelo de negócios que é muito impactado por default. E aí a gente pegou uma empresa varejista, que tem bastante venda para não contribuintes de CMS, uma empresa de e-commerce. Essa empresa, na primeira coluninha que a gente consegue ver, ela tem uma margem de lucro apertada, 5%, né, ao redor de 5%, vende ali 100 mil reais líquido de imposto. Só para a gente ter um exemplo numa base 100, né. E o default, que a gente viu aí em algumas empresas desse segmento, em 2021, deu uma média de 7%, mais ou menos. Em alguns lugares um pouco mais, em alguns lugares um pouco menos. Então, o impacto da discussão, aí o doutor Ayrton foi muito claro na possibilidade de pleitear que a cobrança não deve existir durante todo o ano 2022, ou no mínimo, respeitando a noventena, né. A cobrança só poderia começar em abril. Então, se essa empresa não cobrar o default, aí nós estamos na coluna do meio ali, né, considerando o ganho do default. E não der desconto de preço para os seus clientes, o lucro líquido dessa operação quase que dobra, né. Então, realmente, o impacto é bastante elevado. E na última coluna ali, a gente faz um exemplo dessa empresa repassando o ganho do default para o cliente final. Mas a gente tem que fazer um alerta muito grande, né. O desconto é até maior do que só 7%, porque tem aí uma incidência de imposto sobre imposto, né. Então, a redução acaba sendo maior. Essa empresa poderia, talvez, pensar em ser um pouco mais competitiva nos seus preços para repassar esse desconto. O alerta é que, se essa ação judicial não prospera depois, a empresa tem que recolher o que ficou suspenso e ela teria prejuízo nessa operação, né. Com uma margem só de 5%, o default representa 7% desse, de todo esse pacote. Então, o alerta, por isso aí o doutor Ayrton também coloca, a questão de se depositar em juízo o valor não recolhido do default para não ter um problema com caixa, se houver um revés depois nessa ação. Aqui é só um lembrete, nós estamos no dia 28 de janeiro, né, faz exatamente um mês que o portal da nota fiscal eletrônica deixou aí esse lembrete de que eles estavam suspendendo a aplicação da regra de rejeição da nota fiscal eletrônica caso o contribuinte deixe de destacar o default. Então, até 31 de 12 do ano passado, se eu tentasse fazer uma venda para um não contribuinte de CMS num outro estado e não destacasse o default na nota, eu nem conseguiria fazer essa venda porque a nota fiscal eletrônica seria rejeitada. E aqui, o objetivo não é que vocês possam ver em detalhes isso que está aí em amarelinho, só para ilustrar o... como que a gente vê dentro do esquema da nota fiscal eletrônica, né. Essa regra está suspensa. Então, se eu faço uma venda do estado de São Paulo, por exemplo, para um estado do Nordeste, para um não contribuinte numa operação do e-commerce, ou vendo para um hospital em outro estado, né, não contribuinte de CMS, por exemplo, para uma empresa prestadora de serviço, eu posso emitir a nota fiscal eletrônica hoje sem destacar o default, que a nota vai passar, né. O cuidado só é aí toda a discussão que foi feita pelo doutor Ayrton e Pacheco de que alguns estados podem criar problemas nas barreiras interestaduais, né, a despeito dessa regra aí da nota fiscal eletrônica. Por isso, a fala deles no sentido de resguardar o direito da empresa via o mandado de segurança. depois lembrar um outro aspecto, né, o ICMS é uma obrigação fiscal cuja declaração acessória é o ESPED fiscal, a FD fiscal. Lembrar o seguinte, as empresas que impetrarem mandado de segurança, se por ventura tiverem a concessão de uma liminar, dispensando do recolhimento e se a decisão dela for deixar de recolher ou depositar em juízo, é necessário preencher aí esse registro E316 da escrituração digital informando, dando aí algumas informações, né, sobre o número do processo e uma descrição do porquê que ela não está recolhendo, né. Então, o fato de uma liminar eventual dispensar o recolhimento não dispensa o cumprimento da obrigação acessória. E a gente deixa aí na tela os outros registros, né, ali à direita de onde que vocês podem anotar para depois fazer o cumprimento da obrigação acessória. No aspecto contábil, também lembrar o seguinte, se a empresa discutir judicialmente, nós teremos uma chamada contingência tributária. Uma contingência porque fica a depender de um fato futuro para a gente saber se vai ter a despesa contábil do default ou não, né. Esse futuro, o doutor Ayrton falou na apresentação dele, né, não sabe quando esse mandato de segurança vai ser julgado. Então, enquanto o mandato de segurança tiver em curso no Poder Judiciário, nós temos uma chamada contingência tributária, isso em contabilidade é um passivo contingente regulado pela norma do pronunciamento técnico do CPC 25. E esse CPC 25 vai nos obrigar a voltar nessa tabelinha. Aí os estudantes de contabilidade conhecem bem, né, aquela divisão das contingências improvável possível ou remota. Então, durante o andamento da ação judicial, pensando numa nova ação agora, no final de janeiro, né, ou no mês de fevereiro, no mês de março, é esperado que muitos contribuintes ingressem com a ação, se esse tema não tiver sido definitivamente julgado pelo Poder Judiciário, até o final de dezembro de 2022, nós vamos, quando encerrarmos as demonstrações contábeis deste ano, nós vamos ter uma contingência para reportar, né, e aí a empresa, a administração da empresa com apoio nos assessores jurídicos, né, seriam aí os advogados do processo, vão ter que lá em dezembro ou no comecinho de 23, quando estiverem elaborando as demonstrações contábeis, fazer uma avaliação da probabilidade de perda dessa ação, e aí me parece que ao longo do ano pode ser que tribunais se pronunciem sobre o tema, formem, talvez, uma primeira jurisprudência, dê alguma pista de como isso vai se definir, e aí, mediante essa avaliação, a empresa vai proceder dessa forma como está aí no centro do quadro, né, então, se for provável perder a ação, significa que ela tem que ter um passivo contingente registrado, diminuindo o lucro do período, significando que ela tem que reconhecer contabilmente o default não recolhido, aí dá uma divulgação em nota explicativa. A norma contábil é clara, provável é quando eu tenho mais chance de perder do que de ganhar, então, se tiver 50% mais um de chance de perda eu tenho que ter essa contingência registrada no meu balanço e com consequências advindas, né, eu vou ter menos lucro, por exemplo, para distribuir nesse exercício. Se o desembolso, se a perda dessa ação do default for somente possível, basta divulgar em nota explicativa, e se a chance de perder for remota, não faço nada, né, isso a administração vai fazer com o apoio dos assessores jurídicos, e se for uma empresa auditada, claro que esse tema também vai ser perguntado pela auditoria independente. Um ponto a mais de atenção, nós estamos falando aí de dezembro de 2022, né, mas já há com o que se preocupar com as demonstrações financeiras deste ano que acabamos de encerrar, o ano 2021. em duas situações, né, a primeira delas, a empresa tem uma ação judicial peticionada em 2021 ou antes, é o caso de vários grandes varejistas aí, empresas de capital aberto, que publicaram esses fatos nas suas demonstrações financeiras, né, então tem que fazer a mesma avaliação que foi feita ali, demonstrada na página anterior e dá o devido tratamento. Alguns grandes varejistas, empresas de capital aberto, inclusive, com a decisão do Supremo em fevereiro do ano passado, já terminaram o ano 2021, revertendo aquela contingência, aquele passivo contingente que ela tinha registrado no balanço. Agora, no caso de uma ação nova, impetrada, agora em 2022, o que tem que estar atento é que se for uma discussão relevante, se tiver um impacto relevante nas demonstrações financeiras, nós temos que reportar isso em nota explicativa, porque o CPC 24 diz que isso é um evento que se trata de um evento subsequente, subsequente, né, a 31 de dezembro de 2021, que é o ano das demonstrações financeiras, porém, tudo aquilo que acontece de relevante, até que eu publique, até que eu divulgue, até que eu autorize a emissão das demonstrações financeiras no ano seguinte, eu tenho que fazer o reporte. E voltando ali ao meu exemplo numérico, naquela empresa não tenho qualquer tipo de dúvida de que é relevante, né, a gente viu ali um default médio de 7% sobre a venda bruta, quando o lucro líquido da empresa é apenas 5%. Do ponto de vista tributário, acho que o que é mais importante aqui destacar é para quem entrar com essa ação judicial, seja depositando em juízo ou simplesmente seguindo a liminar e não depositando em juízo, mas eventualmente fazendo uma poupança com esses recursos, né, deixando eles guardados, a despesa do default que vai estar com exigibilidade suspensa, né, por essa liminar, ela não é dedutível para fins de imposto de renda, então a gente tem que lembrar ali na parte direita da tela, adiciona-se isso na apuração do lucro real, no LALUR, né, que é o livro de apuração do lucro real, adiciona-se, mas lembrando sempre de controlar na parte B do mesmo LALUR, porque no futuro, quando a ação judicial, ela, ela chegar no seu desfecho, eu vou poder excluir da mesma base, né, seja a empresa ganhando ação ou perdendo ação, eu faço amarração final na apuração do imposto de renda. E, para quem é lucro real também, quando isso acontece, eu estou lidando aí com diferenças temporárias de base de cálculo, né, contábil e fiscal, lembrar do IR de ferido nos moldes da exigência do CPC-32. Aqui, é só colocando, Camila, que quem determina as situações, né, da exigibilidade suspensa, o Código Tributário Nacional, o artigo 151, coloca ali as situações, né, então, tanto o depósito judicial, que é o que o doutor Ayrton recomenda que as empresas que impetrem a ação façam, né, se eu entendi bem. Ou, a simples, a simples adoção da medida liminar, deixando de recolher o de fal, dos incisos 4 ou 5, eles suspendem a exigibilidade do crédito tributário, né, crédito para o governo, débito para o contribuinte, né, e por isso a amarração lá com o LALUR, enquanto eu estou discutindo o débito, né, não me reconheço o devedor desse débito, ele não é dedutível para fins de imposto de renda. E o parágrafo único ali, está destacado também, né, ele nos lembra que a exigibilidade suspensa do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias, por isso que páginas atrás ali eu lembrei de a gente fazer a devida prestação de informações nos SPEDs, né, para cumprir justamente com essa regra. E aqui, por fim, Camila, já caminhando para o final, lembrar da isenção da multa de mora, né, que é o seguinte, se uma empresa impetra o mandato de segurança e o Poder Judiciário concede a liminar, para essa empresa significa que a liminar ela vai observar de forma provisória até que o Poder Judiciário julgue o processo indefinitivo e lá no final esse mesmo processo venha transitar em julgado. Quando, finalmente, o contribuinte vai saber se ele é devedor daquele de FAO que ficou suspenso ou se ele tem que recolher. Se tiver que recolher, a Lei 9.430, no artigo 63, lembra que durante 30 dias, se esse contribuinte recolher aquele imposto que havia ficado suspenso, ele não paga a multa de mora, que é aquela multa de 20% sobre o principal do débito, né, então ele tem 30 dias a partir da decisão judicial que interromper aquela liminar ou que mudar também uma outra liminar que mude, né, a suspensão do crédito tributário, tem 30 dias para recolher a multa de mora, pagaria nessa situação só a principal, né, o de FAO, o valor principal que se deixou de recolher, mais juros Selic. Se depositado em juízo estiver, o caixa da empresa está preservado, né, o depósito judicial tende a ser atualizado também e garantir o débito tributário no final do processo, ou se ela decidiu manter o recurso em caixa e fez aí uma poupança, essa poupança em tese está aplicada no mercado financeiro, rendendo juros também para justamente fazer frente a um revés, né, que se vier acontecer no final do processo e lembro só lá do primeiro slide com aquele exemplo numérico que em algumas situações um revés nessa ação pode significar que a empresa tem um prejuízo com essa ação, né, pode impactar fortemente o caixa, então, mais uma vez, acho que referendo ao que o doutor Ayrton disse quanto à prudência, né, de fazer depósito judicial desse valor que ficar a recolher. E é isso, como eu disse, Camila, aí uma fala muito breve e eu fui ajudado aqui, tive muita sorte porque aí os verdadeiros professores falaram antes de mim e resolveram todas as confusões e dúvidas que colocaram e fico à disposição de vocês para ajudar no que vocês precisarem. Muito obrigada, professor Diego, de fato, você fala que foi breve a fala, mas ela foi muito importante exatamente para a gente entender esses efeitos contábeis e tributários. E nós temos algumas perguntas, já vou começar, o Rafael Bonatti diz, bom dia, caso a empresa decida fazer o depósito judicial, esses valores deverão ser registrados como ativo não circulante? Os valores do default sobre as vendas realizadas devem continuar sendo contabilizados no resultado e ficam em aberto no passivo em impostos a recolher? A pergunta do Rafael, Camila, é muito interessante porque a gente pode falar do dia a dia também, né, prático. Bom, vamos por partes. a primeira questão são duas, a primeira questão é o depósito judicial, se eu opto em fazer o depósito judicial, isso é um ativo circulante ou não circulante, né? O Rafael, pela pergunta, ele fala, acho que o palpite dele é não circulante e eu tendo a concordar porque o depósito judicial feito, se aquele ativo tiver um prazo de realização maior do que 365 dias, maior que um ano, ele deve ser tratado como um ativo não circulante. Mas a gente teria que se socorrer também na opinião dos advogados, né, e aí os advogados vão dar um pouco da pista, um pouco da opinião deles, de quando que esse depósito judicial se realiza, que tenha que haver com o final do processo. Se o advogado falar que vai demorar mais de um ano, é um ativo não circulante, com certeza. sobre a questão, a segunda questão do Rafael, se isso fica em aberto no passivo, e possa recolher, sim, no dia a dia me parece que mesmo a empresa com a ação, a empresa que não estiver recolhendo o DFAO apoiada na ação judicial, no dia a dia ela vai estar fazendo a provisão do DFAO a recolher no passivo, até para deixar a empresa administração alertada de qual é o valor que está suspenso, não recolhido. No final do ano vai ter lá uma coleção, um saldo de DFAO não recolhido no passivo, em aberto. Aí vai fazer aquela avaliação do padrinho, se for provável possível remoto, de acordo com aquela avaliação, aquele passivo vai ser revertido contra o resultado ou vai ser mantido. Agora, também para a gente complementar uma questão, naqueles estados em que a própria legislação estadual está seguindo a noventena, e aí o Pacheco falou aí vários exemplos, aquele estado que só vai exigir de FAO a partir de abril, o caso de São Paulo, que esclareceu no comunicado Cátia recente, São Paulo só cobra a partir de 1º de abril. Então, quem estiver lá do outro lado vendendo para o estado de São Paulo não tem que recolher esse de FAO, isso é muito claro, não depende necessariamente de medida judicial. Então, esse de FAO não é nem contabilizado. Perfeito. A gente tem uma outra pergunta do Valmir, ele pergunta se em função do de FAO compor o preço unitário do produto, se a empresa faz o depósito judicial questionando na justiça, se esse de FAO também poderia ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. aí teríamos que nos socorrer novamente dos advogados, porque, mas há risco um palpite, depois o doutor Ayrton, se quiser complementar, também agradeço, mas o que o Supremo definiu, com repercussão geral, isso garantido para todos os contribuintes, a meu ver, é que o ICMS não faz parte da base de cálculo do PIS e da COFINS. se a gente concluir que este de FAO é o mesmo ICMS destacado em nota que o Supremo definiu que não faz parte da base de cálculo do PIS e da COFINS, mesmo que discutindo a incidência desse de FAO, a meu ver, não deveria compor a base do PIS e da COFINS. O Supremo decidiu, aí, me corrijam, mas definiu que o ICMS destacado na nota é aquele que não compõe, e talvez se eu tiver a liminária eu não vou destacar na nota, mas não me parece que a gente tem que ser, esse destacado não quer dizer que ele tenha que necessariamente estar lá estampado na nota fiscal, é o método, qual é o ICMS que deve ser retirado da base de cálculo do PIS e da COFINS. se o doutor Ayrton quiser comentar também. Dá licença, doutor Ayrton, posso dar uma palinha para facilitar o entendimento do doutor Ayrton? Claro. A questão, doutor Ayrton, é colocada do seguinte modo, dentro do preço da mercadoria, nós temos o ICMS e o ICMS é o ICMS próprio do fornecedor, que é devido para o seu estado e nós temos o ICMS correspondente ao estado de destino. Então, por exemplo, em uma operação com R$100, nós temos R$18 de ICMS ali dentro do preço, R$12 que ele está recolhendo para São Paulo e R$6 que ele está recolhendo para Minas Gerais. No momento que vai discutir os R$6, a pergunta é qual o ICMS que eu vou excluir da base de cálculo? Eu vou excluir os R$12 que está sendo efetivamente debitado para São Paulo ou eu vou excluir os R$18 que está formando o meu preço, mas que eu não estou recolhendo R$6 porque esses R$6 é objeto da ação judicial. A dúvida do cliente é exatamente nesse ponto. qual o ICMS que exclui da base de cálculo para fins de apuração do físico fins? Eu devolvo a palavra para o senhor, doutor Ayrton. Você me devolveu sem falar nada? Não, eu posso dar o meu palpite? Sim. Eu posso dar o meu palpite? O meu palpite é que exclui os R$18,00, os R$18,00, R$12,00 de São Paulo e R$6,00 destinado a Minas Gerais. E esses R$6,00 está pendente de julgamento. Se for resultado positivo a ação, esses R$6,00 voltar para a empresa, aí sim seria um objeto de tributação pelo PIS e COFINS. Porque ele é uma entrada de caixa que não foi excluído da base de cálculo do ICMS. Esses R$6,00 acabou não sendo excluído da base de cálculo do ICMS. Desculpe, não foi excluído da base de cálculo do PIS e COFINS. Ele foi excluído então na hora que ele vende agora, ele faz o que? No momento da venda, mas depois ele retornou. Se na hora que ele vende aqui, o Estado de São Paulo vende, qual é o ICMS que vai? 12, 12 que vai na nota e 6 que vai no rodapé da nota, que é devido para Minas Gerais. Então, os 18, no meu ponto de vista, devem ser excluídos da base de cálculo do PIS e COFINS. O preço da mercadoria está com 18. Sim, ali dentro tem 18. É, então eu estou contigo. O problema do DFAO, o imposto é um só, só tem dois titulares. É isso. Exatamente. Nós temos dois projetos ativos. É, mas na venda vai os 18 e tem dois titulares. 12 para o Estado de origem e 6, né, o Estado de destino. Então, eu acho que eu estou contigo nessa. Então, querido. É, eram essas essas perguntas. Eu aproveito que já estamos todos reunidos aqui. Agradeço mais uma vez a doutora Ayrton Pacheco e Diego pela participação. Agradeço nossos companheiros no dia de hoje. E eu relembro que no chat eu já deixei o link para vocês acessarem os materiais que foram apresentados aqui. vocês também conseguem acessar o nosso canal no YouTube. Na próxima semana essa palestra vai ser disponível lá. E qualquer dúvida que vocês tiverem no final dos materiais nós temos os e-mails dos participantes e vocês podem encaminhar as perguntas para eles. Mais uma vez muito obrigada pessoal. Agradeço muito a participação e a paciência. A gente passou um pouquinho do tempo mas é porque as perguntas eram muito importantes para serem deixadas de lado. Muito obrigada. Até mais. Tchau. 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 Tchau.